E aí rapaziada, estou aqui hoje para mais um vídeo, no vídeo de hoje estou com o Sandro aí E aí galera, tudo tranquilo? E a gente vai reagir a partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense O jogo da volta da semifinal da Libertadores, no Allianz Parque E é isso, vamos? Solta Olha aí a torcida do Atlético Tô vendo o Palmeiras aí Gente, o cheiro vai ser grande Escalação O Palmeiras sem o Veiga E sem o Nomeiro Mas mesmo assim, muito forte É verdade E o Atlético, três atacantes, hein? Pra quem achou que ia jogar retrancado Exatamente Eu achei que ia ser muito mais retrancado, né? Já que só deu o Palmeiras no primeiro tempo Mas aí já é inconsequência Já começou já na pressão o Palmeiras Dois minutos de jogo, o Rafael cruzou Falhaça O Pedro Henrique, ex-Courinho Falhou ali, Gustavo Escarpão Um a zero, o Palmeiras Dois minutos de jogo Achei que ia ser... Parecia que ia ser goleada, né? É Escarpão é muito bom, né? O cara perdeu a bola, pô E o Pedro Henrique faz no feião, hein? Falhaça Falhaça É, não sei como ele caiu nesse lance Faz tempo ter escorregado Era só chutar e deixar Era o Atlético E o Jardim tá É isso Medeiro do dedo Todo jogador, quando cai na jogada bonita Sempre faz uma besteira depois É cruzamento Dois minutos O Palmeiras tirou a vantagem do Atlético Já, né? Já deixava tudo igual Um a um O Palmeiras já vai ver o mesmo O Palmeiras já vai ver o mesmo Esse Carpão Tá fof lindo do DF10 O goleirão bem, vô? É, novo e é bom Feito bem cheio Tem futuro, hein? E aí? Rapaz, o Carpão jogou mano, velho O Carpão superou o Vigar, velho E o Fogos sempre voltou a jogar melhor que o Vigar Tudo bem que o Vigando jogou hoje, não vai? Enfim E aí, ele throughout nada Segue o jogo Ah, não para Jogo brigado. Sei não. Vamos se trocar também na área. Só do Palmeiras mesmo. Olha o Dudu. Olha o teu fraco. Se ele tocar aqui no Zé Rafael... Eita. Jogadaça. É bom demais esse bicho ali. Vai durar muito não. Vai de novo, velho. Caramba. Demorou, vai demorou. Se ele rolasse nada. O jogador foi muito bom não? Foi bom. Eu não. Tava batendo no novo jogador. Nem conheço direito isso daí. Não, mas eu nem conheço. Tô sabendo a foto dele. Foi agressão. Era pra ver do lado. Eu acho que era pra ver do lado. Foi agressão, velho. Meio que o povo reclamou mesmo. Ele viu o cara e bateu, porra. Eu acho que era bem do lado. Sem bola sem nada. Ele viu o cara e quando veio louco. Eu não sei se o Vá chamou. Enfim. Tá aí. Onde bateu bem, tu? Rapaz, o Palmeiras era pra ter fechado o primeiro tempo. Qual que é mais esse primeiro tempo? Que ter fechado o caixão no primeiro tempo, viu? É. Porque o primeiro tempo foi bom na coxa, viu? Olha esse cara, tá virada na coxa aí. Dudu. Tentou, deve ficar ganhar. Já me deu. Tá bato. Se o Dudu bater... Se o Dudu bater... Se o Dudu bater de primeira, acho que ele leva mais tempo. Essa jogada aí, vem. Bater de... Não canta. Olha aí, vem. Tá bato. Tá bato. Dominou. Era pra ele chutar de primeira, porra. Se ele chutar de primeira era outra coisa. Ela dominou pra correr só. O Palmeiras foi de muita chance também no primeiro tempo. Olha o Zé Rafael. Mateu bem. Então aí... Confiança. Então. Demais esse goleiro. Foi? Porque o goleiro foi fazer uma das... Escapar. Mofiar. Trágico. Ah. Acho que esse goleiro se conhece da expulsão. É, não sei se... Foi. Murino. É um bom zagueiro, mas... Mas... Ele levantou demais a perna. Acertou tudo. Menos da bola. Ele levantou assim a perna. É... Foi assim mesmo. Foi pra atingir mesmo. Não pra atingir mesmo. Mas tipo... Ele foi na bola muito forte. Na bola. Ele foi muito forte na jogada. A gente expul, sabe porra. Tem que começar a jogar. Ele já acabou o Palmeiras, né? Olha o prequinho que tá na dura. Ó o Abel sempre reclamando. Engraçado que ele... Tem um cara na frente dele. Ele ainda conseguiu pegar o cara. Ele terminou o primeiro tempo 1x0. Por enquanto tava indo bem longe. O primeiro tempo 1x0. Primeiro tempo 1x0. Um dos maiores era o primeiro tempo que a vida aí. Nos últimos jogos aí. Com os últimos. Tempos. Tempos. Tempos muito movimento. Tempo é pra final, né? Tempo é cruzamento aí, viu? Gustavo Gomes. Gomes. Cagueiraça. Marco Valdez, desde o Atlético ele faz isso aí, né? No lateral. Parece que é esse que eu tenho. Palmeiras 2x0. Mas vacinou aí. Garantindo a vaga na final. 2 a 0, tirava no primeiro jogo, põe 1 a 0 para o Atlético, já no segundo jogo, 1 a menos agora, 2 a 0, o Palmeiras, e tá dando certo, vamos encerrar, agora tinha 2 a 3 na frente e deixou, 2 a 0, o Palmeiras, e até que o Atlético veio, e torrou que é bem, aí o Fernandinho, já levantou, aí o Pablo tinha acabado de entrar, número 5, que estranho, eu acho que tava 1 minuto de jogo dele, em campo, e diminuía o jogo, e empatava no agregado, 2 a 2, aí o Palmeiras vacinou, ele sozinho, veio pro meio da área, marcaram todo mundo na bola, foi, não tava impedindo, né, como a gente viu, me escapa ali, longe, 20 é muito bom, esse 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 garoto, ele dominou, ele dominou, ele olhou, ainda é que a bola correu muito já, tá ligado, bola bonita da poxa, e até que 80 minutos cruzamento de cabeça, bateu, bateu, vitinho, acabou batendo, e aí o Pablo dominou, tocou, Terence bateu, 84, o Palmeiras 2, a casa do 2, bateu com o jogo agora, não? Bateu com o jogo agora, não? Bateu com o jogo, Terence é um baita jogador, faz tipo que eu gosto dele, mas hoje ele é banco do Atlético. Eu achei estranho na hora, porque a bola não foi nem me dão no canto, foi, desviou, eu achei estranho porque a bola não foi me dão no canto não, desse ângulo dá pra ver, aí o cara tomou o gol quase no meio, mas foi não, foi, foi o desvio mesmo na bola, pô, aí matou o Everton, o Everton deu um pulinho pra cara, e é isso, o Atlético finalista pela segunda vez na história aí, é quem diria, hein? É quem diria, ele vem 2x0. Todo mundo esperava o que? Flamengo e Palmeiras de novo, né? O Palmeiras, pela terceira onda seguinte, podia chegar e tentar o Tetra, seria o maior campeão brasileiro, né? Na história da Libertadores, 4 vezes, mas o Atlético aí, 2x2, buscou o empate aí. Vai esperar o Flamengo ou o Vélez, né? É, o Flamengo, né? Se o Vélez tirar, se o Vélez tirar, vai ser a maior vida da história de futebol, 5x0 no Maracanã. Já é Flamengo e Atlético aí. E o Flamengo muito favorito aí, muito, né? São Robo Negro na final. É, de novo brasileiro, né? Flamengo e Flamengo, Flamengo e Atlético. Melhor do mundo. Melhor brasileiro, né? Melhor brasileiro, mas como o Atlético, todo mundo dizia que o Flamengo ia passar da Atlético, né? E quem sabe o Flamengo possa se sobreender na final, mas eu acho difícil. Porque ainda vai ser um jogo, porque o Flamengo é muito forte. O Palmeiras é forte, mas foi que nem eu vi hoje na Jovem Pan. O Palmeiras não tem uma eleição do Flamengo. Tipo, o Flamengo tem uma eleição do Flamengo. Mas o banco não é. Tipo, o banco da poxa. O Flamengo é outra coisa, né? O banco do Flamengo é quem? Vidal. Do Flamengo é Vidal, Cebolinha. O cara quer titular em qualquer outro time no Brasil. Fala que o Pedro tá jogando muita bola também. Arrascaeta. O Pedro jogando demais, Arrascaeta. Eu acho que o Atlético ganhar é só se o Arrascaeta e o Pedro, ou um dos dois, não jogar assim. Joga mal também, ou anular o jogo deles. Ou então tivesse um jogo muito ruim, muito mal. São jogos só, né? Futebol também tem uma... É, mas tipo, eu não disse que é só o Atlético campeão, né? Porque o futebol a gente sabe como é, mas tipo, o Atlético tem que fazer o jogo perfeito pra ser campeão e o Flamengo não jogar esse jogo. O Arrascaeta tá mal, o Pedro tá mal. Se ele neutralizar o Arrascaeta, eu acho que o Flamengo perde muito. Se ele conseguir um esquema, tem que parar o Arrascaeta. Porque o Corinthians mesmo com o Arrascaeta, Flamengo. E o Corinthians na arena, o jogo. O Corinthians tava bem só no começo, não foi? Com o Maicon marcando bem o Arrascaeta. Quando o Maicon saiu, o Arrascaeta sobrou no jogo. Aí, meu filho, esquece. É, o Filipão, viu? É, o Filipão. Chegou quatro vezes no final já. Já é o segundo maior finalista da Libertadores. Vamos ver no que dá, né? Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aí o que você achou dessa partida. O que você acha que vai ser, como você acha que vai ser a final. A Atlético-Flamengo já é final mesmo. O jogo de amanhã do Flamengo é só pra cumprir tabela mesmo com o Vélez. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Um tchau aí. Um abraço aí. Deixa o like aí. Deixa o like. Não se esqueça não. E é isso. Voltando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.